Hoje, mais uma vez, estamos dando início a nossas atividades, que é feita com o grupo da melhoridade de 15 em 15 dias. Que são atividades, ações, que nós começamos já a trabalhar com esse grupo desde o ano passado. Onde nós trazemos para eles orientações, tiramos dúvidas, trazemos para os profissionais diferenciados para estar levando orientações sobre todas as atividades, sobre o ritmo de vida da melhoridade. Ou seja, da terceira idade, que a gente sabe que eles têm bastante dúvidas. Então, a gente traz esses profissionais para sanar essas dúvidas que eles possuem no decorrer do dia a dia. Então, hoje, nada mais justo, nós já iniciamos esse grupo desde o dia 9. Então, hoje, a gente iniciou com a equipe técnica do CRAS, que são a nossa orientadora social, assistente social, a nossa psicóloga, que faz esse acompanhamento de 15 em 15 dias com esse grupo. Então, hoje, já que essa semana nós comemoramos o Dia da Mulher, nós achamos nada mais justo do que trazer para eles um dia diferenciado. Nós trouxemos o Maciel, fisioterapeuta, onde fez atividades físicas com eles. Estamos também agradecendo a participação da enfermeira Cristiane, que está falando sobre a saúde da mulher na terceira idade, tirando várias dúvidas nessa roda de conversa que está tendo com o grupo. Essas ações são realizadas sempre com o grupo da melhoridade para proporcionar convívio a todos eles? Com certeza, que é uma das coisas até mesmo que eles nos cobram muito. É que a gente traga uma novidade para eles, para eles poderem ter mais comunicação entre si, entre o grupo, conhecer um ao outro. Onde toda sexta-feira também é feito aqui o bailão do grupo da melhoridade. A partir das 15 horas, vai até as 17 horas, onde a gente também dá sempre presente, participando com esse grupo. O Dia Internacional da Mulher, para nós, aqui sempre foi comemorado um ano de uma forma, outro ano de outro. Mas nós toda a vida tivemos grande prazer em comemorar, porque é um dia que a gente comemora o nosso dia, não é verdade? É o nosso dia, é o dia da mulher. Muita gente diz assim, a mulher para nós é uma diva, é uma rainha. Para nós, a mulher significa parte da vida, porque talvez se não existisse a mulher, talvez a vida seria bem menor, bem melhor. Apesar de que a gente sabe que Deus dá os meios para todas as coisas, mas a mulher é uma parte importante na vida do ser humano. Então, a gente sempre comemorou, um ano a gente comemora com o bairro, outro ano. O grupo da melhoridade tem importante, é muito importante para nós comemorar o Dia da Mulher, porque na verdade, é um dia que nós já temos as nossas mulheres que já lutaram muito, já foram muito sofredoras, já lutaram bastante. E agora elas estão tendo mais tempo para viver, para saber o dia que muitas que viveram nessa época nem sabiam que existia isso, nem sabiam que existia isso. Agora não, agora elas estão sabendo e têm o direito de ser comemorada, de ser presenteada e é um prazer para nós. O grupo sempre tem esse prazer de comemorar o Dia da Mulher.